O que é o jovem das 5 Ribeiras? Grupo já foram os jovens das 5 Ribeiras. Assunto, aguenta-te meu padrinho. Autor do assunto, Hélio Costa. Cantigas, Carla Branco. Orquestração musical, Hélder Linhares. Duração, quando acabar, não fiquem aqui. Uma salva de palmas para eles. Aplausos. 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 Amém. Ai que alegria sinto neste dia para estar com vocês, pois trago comigo para o vosso abrigo a primeira vez, a terceira idade para matar saudades destas brincadeiras, o nosso bailinho traz muito o carinho destes cinco ribeiras. Amém. 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 Se ele puder vir para São Jorge tratar de mim, só há uma maneira de saber, ou ele diz que não, ou diz que sim. Na cá, 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 na cá. Vem, padrinho. Sim, padrinho. Estão sim? É o Agostinho. É, é, é. Aqui é de São Jorge, o teu padrinho. Já ando há tempos para telefonar. Ah, ah, padrinho, aguenta só um bocadinho que eu vou amarrar o burro para a gente conversar. Mas como é? Tu, ao pé de burro, não me consegues ouvir. Consegue, oh, seu padrinho, que é uma beleza. Caste-se a polícia me apanha o tal a mão via conduzir em sete e vinte euros, multicar-te à pressa. Ó, viá, aqui em São Jorge também há polícia que as burro, que faz as deiras em suma, mas então pode-se falar ao pé de um burro que não se paga multa nenhuma. Outra coisa, a razão da minha chamada foi porque eu lembrei-te. Se eu tivesse os meus bens, tudo tintim por tintim, será que tu vais para São Jorge tratar de mim? Ah, isso é assim, depende então do que o padrinho tem. Eu não posso responder, não. Pois o padrinho ainda tem umas coisinhas. Ah, umas coisinhas? Olha aí, senhor. Se for para ir dar duas ou três galinhas, ainda sai daqui para fora. O padrinho tem lá na Vila das Velas, tem lá três casas, três pumares e trinta aquarelas, que dão em ambos, que é uma especialidade. E tem um mato lá que fica para o lado da calheta, que tem uma nascente de água lá numa greta, que dá para trinta vacas beberem à vontade. E, pá, essa greta merece ser conservada. E tens mais gretas como essa que estás a falar? Tem para o lado das manadas, do topo e da queimada, mas elas já só pingam, com a idade começaram-se a secar. E, pá, até que poderia ter um patrimônio muito importante. E dinheiro, tens algum agora? Dinheiro, olha, tem aí em cima de um tirante, tem uma razão cheia de notas de sangue a botar para fora. Ah, bem preciso. Ah, padrinho, o amor que ele tem, eu vou dar um jeitinho e vou para São Jorge tratar de si. Eu sempre me lembrei que tu eras um bom rapazinho, e que não és nada interesseiro. Não, não, o amor que ele tem ao padrinho é mais importante que ferras e dinheiro. Ora, um adeus, meu rico afilhado, um adeus e até breve. Até breve, até breve, até breve. E, pá, quem diga que não é bocado mentir? Mas de nosso senhor me treu o voe e tal lixado e belxerto. E aí, попадo o 실�すごito, e, de nossa paz não tem viajãm, a se trepita e para clínico, leva a maldade da bohajãm. Vá para saudades e viajai, a trepita e velha que não leva a maldade da boagajai. Mais um velho desconfiado, e sempre um velho animadinho, vai deixar o afirado, vai só jovem, só o nosso rio. Oxalá que não tenha sido lá a jureira, ter mandado buscar o meu filhado lá à terceira, a última vez que a gente se vimos, foi ali numa tourada, lá perto do Baljardim. Na altura, pareciam-me um roupazinho porreito. Não venha ele para aí, só atrás do dinheiro, e depois ficar a cagar para mim. Mas eu vou andar com o lorca lá. Vá para mim, dá sense? Não há água porreito! Ouvi-te, cá para mim! Ouvi-te, cá para mim! Ouvi-te! Ouvi-te! Ah, gostei. Graças a Deus lhe nunca faltou a Yau e São Jorge. Então faltou o Sabal. Ah, imagina, vem sozinho. Trouxeste a mulher contigo? Não trouxe mulher nenhuma, eu trouxe o Sopas de Leite. Ah, faz-lhe rapaz. Quer dizer, o rapaz contigo? Ah, padrinho, e se tivesse um rapaz e ele se chamasse a Sopas de Leite? Sopas... Espera. 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 Ah, ah, padrinho, Sopas de Leite, padrinho, padrinho, Sopas de Leite. Ah, 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 ah... Não dá-se aqui porque estás velho que eu me esparanho. Ah, um bumbum. Ah, é a ciência. Ah, um bumbum. Ah, um bumbum. Ah, é muito bumbum. Ah, é muito bumbum. É muito bumbum. Estás com fome, um bumbum? O dodo não trata de ti... Ah, gostinho, então não tratas de um animal? Traz-me a mim por denhar na frente, gente! Mas é um burro bonito, muito burro! Já, papadá! Augustinho, fora de burro é até para friar, não? Apaga aí! Eu disse que ele era mais daqui para cima! É um burro bonito! Já há muito tempo que eu não vi um burro assim! Papadá! Augustinho, por diá! E aí, e aí, e aí, e aí! Ouvos, já! Ouvos, já! Augustinho! É papada! Tu tá a saber? Tá a fazer das duas aqui! Ele não quer esse burro aqui! Augustinho, ele não quer esse burro aqui! Olha aqui! Olha aqui! Eu vou tomar um cheio de aljetras! Vem cá, olha aqui! Vem cá! Vem cá, você ficou com isso em uma barca cativa! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Paz, anda... Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, sopas de leite! Oh, você, tu já viste? Já viste as torqueiras como o que faz aqui, não está? Ah, ah, padrinho, eu ando sempre preparado. E é que depois larga para aí um pefeito que é um apanho-se para baixo. Oh, já está! Oh, destino, ora ainda ficou mal ali, ora, está-te a ver? Não está aí, será que lá está? Ora, arruma, arruma, arruma para lá. Ah, arruma, arruma, arruma... Ah, arruma... Mas então tu dizes-me lá, tu não tiveste boa viagem? Não, não, houve alunas que pensaram que o avião ia cair. E como é que tu não traves bagagem nem roupa para vestir? Oh Padre, mas porque é que o avião devia ir carregado? Poderiam meter uma rasura de bonito para ir arrebate com roupa mesmo a cair? Bom dia. Não está? Não está? Não? Poderiam que vai-te arranjar um dinheirinho para irse comprar uma roupinha numa loja ali? Sim, mas então dizes-me uma coisa, tu não chegaste a casar? Não, 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 porque a casar era só para chatear. Mas havia uma azumira que perdia palmos por muito. Ah, isso era de ponte da canada? Ficava no quadro? Como é que padrinho se é? Foi quando eu estive lá na terceira. Ah, estava sempre à espera do padeiro de manhã. E o padrinho à espera dela? Sim, mas o padrinho, ao era meia-te, foi meia-te e tinha um corpo assim assim. Às vezes. E o padrinho não ia casar nada? O padrinho também não ia se casar. E os anos lá foram passando ou não foram passando. Mas olha, vão ali buscar dinheiro para ires comprar uma roupinha de pé para usares de vez em quando. Não, não, espera, espera, espera. Diz só onde é que a rasoura está que é do que se quando não fizer nada. A rasoura já não está cá? Não. Não, não sabes, caiu no trente a baixo. Sim. Partiu-se a rasoura de uva. Onde eu fico com as notas todas espalhadas lá fico com uma saca e ajuntei as notas todas para dentro de uma saca. E lá fico para a saca no ponte. Mas a saca tem o teu nome. A saca é minha. Dinheiro não, a saca é minha. Essa saca deve ser muito boa. Oxalá que seja boa. A coisa já está a falhar. A coisa já está a falhar, amém. Ai, putinho, não vou mamar nada. Morra. Pega lá para ires comprar uma roupinha de pó. Oh, oh, oh padrinho. Isto não dá para nada, padrinho. O que é que isso dá, padrinho? Ah, oh, oh, isto é muito dinheiro. Ah, uma raça quantas anos atrás, isto era muito dinheiro para mim. Ah, uma cama com toito, pô. Ei! Bom, João, não. Tu primeiro levar-me no escorre uma chapa de café de cevada, trazes-me café-pé de sal. Faz-me ali ao conto da maçarinha e trazes-me. Faz-me um bom cafezinho. Sim. Na traga tem um bocão ao pé. Imagina, eu gosto muito de bocão. A polícia tinha outro dia que me veio oferecer com bocão. Pois ainda não me importa muito saber como como. Trazes-me pê de sal. Mas não é café com sal. É café-pê de sal. Na tragas nem muito quente nem muito frio. Morno, morno, morno. Sim, sim. Um café. Um café morninho, sim. Um margué de sal. Um margué de sal. Um margué de frasco que me come. Não, eu não come não. Ah, mas já me disse que não gosto de bocão. Ah, é. O bocão está ali, mas eu não me importo saber como como. Ah, ah, padrinho, eu e de atener. Não sei como, mas eu e de atener. Ah, olha, não sei. Sete a taquinha. Naga, naga. Ah, pá, sete a taquinha, senhor. E na perto de falo de nada. Misse quem? Misse a te sete, me doia. Olha. Este rapaz está para me encantar. Não estou a gostar lá muito do seu focinho. Está na hora de testar a ver se ele gosta do seu padrinho. Será que ele é capaz de dar alguma lágrima para o vinho? Ah, padrinho, olha, interrasquei-me. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Pensa. Pensa. Está-me a dar fome e vou almoçoar. Não, não, não. Popa, popa. Não, popa. Sim, eu faço a moto. É sim, quem fala? É o afiliado que tiba ao senhor. Não. Então é assim. O senhor que se quiser combate, se quiser, toque na tecla 1. Não, não. Se quiser para casamentos, toque na 2. Não, não. Se quiser para amores, toque na 3. E meu quarto vem e minha quarta vai-se embora. Não, não. Na quarta vem-me embora. E não vou embora na quarta, pois é de ninguém. É assim. 3. O que é? É de quando nos mostres. Ah, seu padre. O meu... Seu padre? Sim, estou. Ah, é o que meteu ao chão para a tua boca? Sim. Foi uma morte que nunca tinha visto. O seu padre vai. Talvez, talvez. Se compreu que a saia chegou. Ah? Talvez? O senhor não vai. Ah, para aí. Ah, sem gente. Ah, o senhor me doutor do céu. Ah, até mesmo. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. Pronto, olha. Vai. Sim. Ah, já está bom. Pois, ó, forroita. Tu nem sequer para forroias. Porque está. Mas também o diabo vai se encarregado. Tô a derrmbar. Também o diabo vai se encarregado. Vá. É que vamos estar se encarregado não atérar para fazer uma dança. Vá. Vá. Bom, sim. Grande, preciso-me confiar, tal é qual como vou imaginar. Ah, Agostinho, mas tu está a se enganar. Antes tu nascejas, já cá está. Ah, antes tu nascejas. Antes tu nascejas, já cá está. Lá, acho que vai ser bem, mas ficar aqui mais um pouco. Lá, lá o seu padre, lá. Então, Sr. Agostinho, como é que veio o Sr. Padrinho? Está ali, desce, como um saco de congelante. Está bem? Olha, eu estou aqui a pensar, se o Sr. Agostinho tivesse um dinheirinho, e me pudesse adiantar, e já ia de dinheiro umas missas para o Sr. Padrinho? Mais de um canamá, olha. É assim, se não é coisa rara, eu até que fazia com muito carinho. Sim. Mas o banco que paga as missas com a puta da cara, corre com o dinheiro todo do meu padrinho. Ah, Sr. Agostinho, a foda-lhe o Sr. não lhe deu-me nada? Claro, nada! Aqueles povos, nem sequer pagou a chamada que eu fiz no meu telemóvel para o Sr. Ah, Sr. Agostinho, sempre assim, o Sr. Padrinho fez uma coisa muito injusta. Então, na vez, o que ganha esses dias foi o Vítio de São Jorge à minha custa e ir para trás mãos vazias? Ah, Sr. Agostinho! Ora, acho que o Sr. Padrinho respondeu. Eu ia estar à experiência. Então, ainda pode ser que eu passe os beijantes para te neve. Olha, isto vai querer para o Sr. Padrinho. E dizem-lhe que eu estrague uma imbuança sem embora. Ah, sempre mal. É porque o Sr. Padrinho, poucas horas doído ao resto. Sim, Sr. Agostinho, a doar sempre para... O Sr. Padrinho se está a falar. Pois é que o afilhado tem balchado a fazer as antigrizes. Epa, até aquela hora, eles já voltam a resprear, e precisam lá para trás... Pois, mas o que é isso melhor quando a fizer bilhado assim? Não percebe? Sim. É mas... Me... Me... Padrinho. O que é ele? O que é ele? O que é o meu de meu pai? É, ele voltou a respirar. Ar para dentro, ar para fora. É mas... Mas a ambas não passa na... Tu estás uma batalha, não estou para lá. É que a ambas não passa na canada. Não está. Mas eu vou para a varanda esperar vocês. As linhas começam a acelerar. Estão para a varanda. Estão para a varanda. Ah, Sr. Bochel. E então, já que o Sr. está para morrer, não se quer confessar? Aproveite que estou agora aqui. Ah, o Sr. Padre, não me quer confessar, pois ainda não morreu. Ah, Sr. Bochel. Não se brinca com a morte assim, e se um grande pecado? Ai, não é pecado o meu afilhado que queremos estar nos banjos e depois ficar a cagar para mim? Ah, mas que sendo tão compliqueada. Oh, Sr. Bochel. E esqueci o que lhe dizer. Oh, Sr. Padre, o Sr. dizia que não sabe de nada e que o Sr. está a morrer. Ah, Sr. Bochel. O Sr. está a morrer e está a falar. Oh, Sr. Padre, ora pega-lhe um viarinho, ora pega-lhe um... e... assunto encerrado. Pica-lá, dá-lhe um pouco de um polívio. Oh, Sr. Padre, até faz-te como está agora. Oh, Sr. Lester, mas afinal, paraquê esse sarro nesta hora estão compliqueado, Sr.? É para a gente carregar nem para drincar a polácia e não a passar na canáver. Oh, Sr. Lester, é muito difícil a gente meter o seu padrinho e vender esse sarro. Ah, não é, então. É só um jogo para dentro e a palca. Mas o que é que eu repudiu, Sr. Padrinho? Qual é a opção? Ai, que dor com o fogo! Ai, pode deixar-se abrir. Ah, Padrinho, não se treves. Eu vou falar com o Morto. Está a aguentar mais uns dois. Olha, o único Padrinho. Vamos, vamos agora, vamos. O que é, o que é? O que é, o que é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É assim, o que é? Olha, é assim. É, olha, está. É assim. É meu Padrinho, ainda sou eu. Não, não é? Pós-pós-pós, eu vou levantar aqui, ó. Eu vou ser óbvio com palmas, para cá não me sentindo. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Há boita do meu Padrinho que já vai, já que a minha te acalhei. Só faço poucas energias de dança e há boita que só vai. Por isso, depois de passar os teus mãos, podes. Não vai acontecer. Pós-pós-pós. Então vai ser óbvio com palmas. No ciú a te-marca, entre o mínim para primeiro, leva a mobilha de napegada, tremenda assim. E em um cheiro, Que pichou no meuここ, Seu ponto chão! Para que nasceu, E como é que vai fazer, Vamos tomar alguns chão, Vamos lá por que tudo está! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu fui à casa de banho. Oh, senhor, mas tinha chamado um enfermeiro, uma oficial, alguém pelo acompanhante, se não é assim. Chamava-me o enfermeiro, mas está-se tudo direto, como é que vou chamar para ele? Olha, mas o senhor conseguiu-se desenrascar na casa de banho? Nem pôs-se. Oh, senhor, eu já devia papel. Não, não, mas porquê então? Como é que sou, senhor? Um fogo, bebe a cortina da janela. E esse coração, como é que vai? Isto está para voltar há poucos dias, senhor. A gente vai pensar nisso. Oh, a gente está muito bom. Oh, senhor, de facto, nesse aceleramento, isto vai voltar há poucos dias. Dê uma coisa, e o senhor se sente mais aliviar das suas agonias. Não, isto não vai ser, não vai ser coisa. Eu acho que isto tem que ter coisa para poucos dias. É poucos dias. Não, não, o senhor não está com carne pequena? Oi? Eu não sei. Não, não está. Olha, mas se o senhor tem tanta certeza que isso vai acontecer, que as minhas palavras nem sejam valem despertadas. Mas veja lá se morramos de jantar, porque temos mais tempo para vir enterrar e as camas estão todas ocupadas. Sim, senhor. Tenho uma certeza absoluta que isto é um doutor do afamado. Isto é mais um filho da puta que está mais para vir enterrar. Ah, ah, senhor doutor, como é que está o meu padrinho das duas de madrugada? Pois o senhor Agostinho sabe, o senhor bandrinho está mais para lá do que para cá. Oh, oh~! A soja, olha, por baixo обязse uma sorte despertada. A meu avô é à agência funerária para os virem cá atrás, meninho. Depois do meuαιriário é para medê-lhe as casas e as carras serem todas vendidas. Ei, ô Agostinho! Chega aqui. Abre que já ficas a ver onde é que eu te estou a dar. Olha, é assim, é na salheira, isso para mim é letras de música a dançar. Isso é um documento que eu vim assinado com um tom de franches que tu tens. E eu fico-te muito obrigado que o viste tratar de mim com um tanto em pé. A sério? Obrigado por essa bondade verdadeira, meu padrinho. Pois agora podes ficar para aí a morrer sozinho que eu vou apanhar a santa para a terceira. Ah, e mais uma coisa, o Supas de Leite está amarrado ao pé de cão e de guate. Toma conta de tudo. Meus amigos, isto foi uma brincadeira como um tamizel ensaiamos. Mas caso desta maneira, para aí há quantos coira nos tempos que vamos atravessando. Isto quem chega a velho e não tem ninguém da família que esteja a seu lado, por vezes corre o risco de dar tudo o que tenho e ficar mesmo abandonado. Isto não é a minha intenção. Naquilo que eu estou a dizer, em dar-vos uma lição quem sou eu para o fazer. Mas sim, para alertar uma vez mais, para cuidarmos e amarmos os nossos pais até o último minuto da sua idade. E dar-lhes todo o valor, carinho e atendimento, porque o amor é um sentimento que nunca perde a validade. Sabemos que hoje há casais que saem de casa para ir trabalhar e, por vezes, não conseguem dar aos pais todo o parinho e todo o tempo que gostariam de dar. Mas também sabemos, infelizmente, que há quem se esquece definitivamente de quem os criou em tempos penosos. E não lhe resta um minutinho para dar um abraço ou um beijinho aos pais que estão no lar de idosos. Desculpem-nos a dia e peço-vos humildemente, vamos amparar dia a dia aqueles que deram a vida à gente. Mas, por um património que eu tinha casas encerrados, ai que quis, porque como muito certamente deve ter aqui milhares avantagiados. Mas eu também me criou-se para saber, só depois de saber é que acredito. Ah, senhora, queres-me fazer o favor de ler o que está aqui escrito? Venha alto. Venha alto. Ei, este não morre e este vem mal. Opa, até para ti ainda deixou-te uma boa iliança. Foi um peixe para ti. Um peixe para ti. Eu herdei um peito para mim. Ah, Agostinho, e olha que isto é uma herança que não é para qualquer um. Desta vez teve que ser assim que eu não consegui dar mais nenhum. Peguei um peito para ti. Tomei um peito para ti. E olha que isto é uma herança. Fico, te convido a vida. E vai. Fico, te convido a vida. Tem um peito para ti. E vai. Vai, vai. Faz, me diz. Lá, não, se é. Um peito para ti. O peito para ti. Uau. É! Vem. É! Não sei se estou a sonhar, ou estou acordada Mas gostava de abraçar esta gente adorada Pois deram ao nosso bailinho aplausos carinhosos Um lindo gesto de carinho aos nossos idosos O carnaval é uma herança para todos iguais Mas no idoso é a lembrança de uma mocidade Que há muito tempo se perdeu porque é lei da vida Mas hoje aqui renasceu a alegria perdida O carnaval é uma herança para todos iguais 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 Mas o egoísmo profundo deixa alguns desprezados Há pais que chegam a velhinhos rodeados de afetos E outros que vivem sozinhos e outros E outros que vivem sozinhos sem filhos e netos A vida traz obrigações para todos iguais A vida traz obrigações para todos iguais Mas vemos tantas discussões entre filhos e pais O sangue fica sem valor por uma teimosia E vai-se perdendo amor, respeito e alegria O sangue ganhou a gravidade O sangue fica sem maneira É que ocorre as herança por uma teimosia E as cedas de amor, a companheira,bota a nossa alegria A gente com de comprovia O sangue fica sem filhos a alguém tem Esta festa é dos idosos Temos de os louvar Pois são livros tão valiosos Como tu ensinar As rugas que tem no seu rosto São marcas da vida Que causaram algum desgosto E alma esmorecida Se hoje para eles olhando Não tens piedade É bom que te vais preparando Para ter a mesma idade Agora és duvo e vistoso Da vida desfrutando Um dia serás um idoso Na solidão chorando A desfileia A desfileia A desfileia A desfileia Que esta sala foi Compreida Na nossa alegria O dia serás um idoso A desfileia A desfileia A desfileia A desfileia A desfileia A desfileia Amém. 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 Amém.